Fala pessoal, mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo e hoje estou trazendo aqui para vocês algumas aquisições de CDs que eu adquiri no longo dessa semana aqui de um grande amigo meu que estava se desfazendo da sua coleção eu acabei pegando ele aqui então e resolvi trazer aqui um vídeo trazendo para vocês um pouquinho do que eu consegui nessa semana então para você que está chegando agora e caiu de paraquedas aqui no canal meu nome é Adriano e seja muito bem-vindo já aproveita para deixar aquele like e compartilhar com suas redes sociais se inscreva no canal se não for inscrito ainda e também nos siga lá no nosso Instagram me segue lá que eu sigo de volta, ok? então primeiramente antes de estar mostrando essa coleção aqui para vocês eu vou estar virando aqui a câmera deixa eu estar saindo daqui para mim estar focando para mostrar para vocês bem direitinho um pouco de CDs aqui que eu adquiri nessa semana eu acho que dá para vir aqui um pouco melhor se você também coleciona CD deixa aí nos comentários que será muito legal estar compartilhando essa experiência aqui com vocês primeiramente eu vou mostrar alguns que eu não curto muito e depois eu vou mostrar aqueles que eu curto para caramba eu tenho aqui o primeiro Anjos de Resgate tem umas músicas muito boas é muito legal eu não vou estar mostrando o encarte para o vídeo não ficar muito longo mas se de repente vocês quiserem ver com mais detalhes é só deixar nos comentários que eu faço o unboxing separado aqui para vocês aí temos aqui o Malta, o Nova Era esse aqui é super novo que eu não curto muito não é muito é o meu estilo musical preferido agora vem chegando aqui para a coleção tem algumas músicas ou outras que eu curto aqui para vocês lembrando que eu estou mostrando para vocês aqui o que eu curto menos depois eu vou mostrar para o final aquele que eu curto mais ok então galera para você que está chegando vai deixando aquele like para fortalecer o canal aqui para vocês aí temos aqui o Bon Jovi é não sou tão fã do Bon Jovi mas tem muitas músicas legais que eu curto aqui para vocês esse digipeque ficou muito legalzinho apesar que eu não curto muito esse tipo de digipeque porque com o tempo ele estraga mais fácil eu prefiro mais esses estojinhos normais aqui aí temos aqui o Michael Jackson esse sim meus amigos é uma coletânea muito boa muitas canções que marcaram aí a história do Michael aqui para vocês aqui o CD eu não estou mostrando os encartes para o vídeo não ficar muito longo porque tem muita coisa esse daqui é mais a minha esposa que gosta Imagine Dragons ou sei lá como se diz eu curto também algumas músicas aqui está para vocês esse aqui só veio um CD ok aqui para vocês vamos para o próximo que tem muita coisa para mostrar nós temos esse daqui a Camila não conheço essa cantora aqui depois eu vou estar procurando saber mais sobre essa cantora aqui é Camila Cabelo é se você conhece deixa aí nos comentários ok meus amigos aqui está as faixas só me perdoem aí o barulho de fundo porque os vídeos por causa do meu trabalho da correria do dia a dia não estão sendo editados ok temos aqui o Nickelback muita música boa muito legal mesmo aqui para vocês meus amigos ó a porta de trás aqui o CD muito bacana veio dois CD aqui é uma coletânea que é o TBS off Nickelback volume 1 muito legal depois vou estar conferindo as músicas que veio aqui que eu conheço pouca música dele nem estou lembrado mais de muitas dessas canções aqui agora temos aqui dois do Rock 7 que a minha esposa ama de paixão temos esse daqui que é a balada hits não sei se é uma coletânea ou não sei lá aqui para vocês um encaixe bem grossinho pena que eu não vou estar mostrando para o vídeo não ficar muito longo porque tem muita coisa aqui meus amigos mais um Rock 7 aqui para vocês aí depois temos aqui alguns Pop que eu separei que eu não curto muito mas vou estar mostrando aqui para vocês tem vários títulos aqui da Fifi Harmony tem assim que se fala se não for me perdoem que eu não curto muito tem aqui dois discos mas tem umas músicas bem legaizinhas meus amigos eu não conheço todas as músicas dessa banda pop aqui mas tem umas coisas bem legais aqui nesses álbuns vou estar colocando aqui do ladinho é mais um álbum é Fifty ou sei lá Fifi Harmony não sei como se pronuncia direito mas que está para vocês precisarem aquela conferida aí tem Little Mix olha só a quantidade de coisa da Little Mix que tem aqui tem muitas canções conhecidas aqui conheço várias delas primeiro a gente quero mostrar essa edição aqui que ficou muito bonita eu estava até pesquisando é muito pessoal falou muito bem dessa edição aqui é tem uns que falam que até é rara né que está bem caro para encontrar no mercado mas não sei meus amigos só estou falando aqui para vocês o que me disseram aqui para vocês ó os encartinhos bem legais bem grossinho aqui lembrando mais uma vez se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando algum desses CDs aqui separado com o encarte do certinho é só deixar nos comentários olha só que legal meus amigos essa aqui eu achei muito bonita olha que legal deixa eu dar uma olhadinha nesse encarte aqui eu falei que não ia mostrar um encarte muito bonito umas cançõezinhas bem gostosas de se ouvir apesar que eu não curto muito pop aqui é mais rock and roll mas a minha esposa curte muito um dance anos 80 muito legal The Garden Day tem muita canção legal esse daqui eu lembro muito bacana deve ter o CD deve ter alguma coisa do show ao vivo se não me engano sei lá meus amigos eu só lembro de algumas trilhas aqui mas não sei falar muito para vocês sobre esse disco aqui ok mais um aqui eu acho que o meu amigo me mandou a coleção inteira dessa banda aqui muito legal né aqui para vocês meus amigos fiquem ligadinhos não pule o vídeo não que ainda tem muita coisa bacana para mostrar para vocês eu estou deixando o melhor para o final ok virou o mix o último aqui DNA olha que bonito eu confesso que ficou muito bonito esse encaixe aqui não tem como não mostrar as meninas cantam super bem eu não conheço muito essa banda aqui estou deixando avisado aqui para vocês deixa eu ver que eu mostro aqui para vocês agora bom vou deixar a trilha sonora para o final deixa eu ver o que temos aqui meus amigos eu deixei separadinho aqui mas acabou ficando bagunçado vou tentar mostrar aqui para vocês me perdoem a bagunça meus amigos temos aqui uma trilha sonora do Van Damme que na verdade era para estar aqui junto com a minha coleção de trilha sonora que tem muita coisa que vem aqui para a coleção isso aqui ele vem com aquela edição da One Films da One Films que se fala o leão branco muito legal aquele cdzinho que todo mundo já conhece aqui para vocês agora vamos mostrar umas coisas boas depois eu volto misturar porque aqui bagunçou tudo eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui essa banda aqui só tem dois cds que é Nightwish muito bacana olhem isso que legal meus amigos são dois cds aqui que realmente vale muito a pena adquirir se você não conhece essa banda aqui Nightwish ouça que vocês vão curtir muito eu consegui apenas dois cds aqui para vocês cara cantora maravilhosa muito bacana para você uma banda da finlândia que é um estilo meio gótico é meio sinfônico clássico um estilo muito muito bacana para ouvir meus amigos dois cds ó vocês podem ver aqui dois cds Nightwish mais um aqui para vocês olhem só que legal muito bacana tem que tomar até cuidado que esse aqui eu estava abrindo ele ele veio solto ó olha aqui para vocês verem meus amigos ele veio solto assim está colocando aqui do lado para mostrar aqui para vocês ó isso daqui é bonitão hein uma banda que eu curto muito pena que não veio a coleção inteira né só que toda vez que eu estiver passando na sebo e eu ver que tem alguma dessa edição aqui com certeza eu vou pegar aqui para a coleção Nightwish esses aqui começou valendo a pena hein isso daqui eu vou deixar para o final deixa eu ver aqui qual que eu mostro aqui para vocês é temos aqui o Wish Temptations uma banda maravilhosa também se você conhece alguma dessa banda deixa aí nos comentários ok meus amigos aqui para vocês o Wish Temptations é assim que se fala uma banda holandesa muito bacana é a cantora Sharon Del Andel desse que se fala sei lá como o nome dela meu amigo eu costumo chamar ela de Sharon só maravilhosa o vocal dela espetacular uma banda que você não conhece Witch Temptations é assim que se fala me perdoem a pronúncia vale muito a pena estar ouvindo e aqui veio a coleção com um monte de CDs olha só que legal deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho o primeiro o segundo pena que eu não vou mostrar os encartes aqui meus amigos mas só que os encartes também são fenomenal esse CD aqui eu curti muito eu tinha ouvido ele ontem tem muita música boa mesmo muito legal né essas bandas aqui das terras baixas tem um estilo musical totalmente diferenciado totalmente harmônico bem gótico um estilo que eu confesso que eu amo de paixão não acabou não tem mais esse daqui eu não queria aparecer muito no vídeo mas está mostrando até a minha cara aqui meus amigos estou gravando esse vídeo aqui não estou com o ventilador desligado para não ficar com barulho de fundo mas está super difícil para gravar o vídeo de hoje meus amigos está um calor aqui está ameaçando chover mais nada de chuva só para vocês para terminar o último esse daqui também eu deixei até por último que é um disco que eu achei muito bacana bem diferenciado aqui para vocês então a minha coleçãozinha chegando aqui de Witch Tapitation olha que legal e não acabou não vou estar colocando aqui do ladinho agora vou mostrar esse daqui que é o Sirenia vamos até cuidar daqui que ele veio solto com aquelas garrinhas quebradas e em breve eu estarei trocando aqui essa caixinha aqui meus amigos aqui para vocês é Sirenia muito bacana mesmo uma banda da Noruega muito legal é metal gótico aqui o vocal da Emanuele dá uma pesquisadinha sobre a Emanuele que é a vocalista dessa banda aqui um vocal extraordinário que olha quando eu ouvi pela primeira vez eu me identifiquei muito com a voz dela um estilo muito legal ela está meio bagunçado e agora vou mostrar aqui a coleção do Épica essa daqui eu creio que todo mundo vai conhecer né uma banda holandesa para quem não conhece se você não conhece o trabalho dessa banda aqui passa a conhecer uma banda holandesa muito muito legal e a voz da Simone Simons também nossa muito show de bola de bola meus amigos é depois joga lá no youtube para vocês verem os shows ao vivo para vocês verem a voz da Simone para vocês verem meus amigos muito bacana esse disco aqui show de bola mesmo meus amigos aqui vocal da Simone Simons muito bacana deixa eu estar colocando aqui do ladinho mas no Épica aqui veio quase a coleção inteira também nossa você pode ver meus amigos que é tudo banda com vocal feminino né não sei se é todos os roqueiros assim como eu que curto vocal feminino mas impressionante o vocal dela maravilhoso mais um do Épica aqui meus amigos eu não queria que o vídeo ficasse tão longo mas eu acho que ele vai ficar um pouquinho longo aqui vocês me perdoem meus amigos que tem muita coisa bacana aqui para mostrar para vocês ainda meus amigos é porque o propósito do canal aqui é realmente quando a gente acaba adquirindo algumas coisas legais para a coleção não é para mostrar que nós conseguimos que nós temos que nós podemos mas sim para compartilhar meus amigos esse momento de alegria que eu estou sentindo agora por exemplo agora eu estou me sentindo muito feliz adquirindo essa coleção aqui e o propósito desse canal é compartilhar dessa alegria aqui para vocês aqui esse canal aqui é um canal sem nada de frescura não é um canal de crítica muitas pessoas falaram para mim aí começou a fazer crítica de filmes mas só que eu não curto muito meus amigos porque cada um tem uma opinião diferente eu acho muito chato esse negócio de ficar dando opinião ou nota para filmes só para vocês aqui o último o último do épica olhem só não olhem isso daqui meus amigos deixa eu colocar a câmera de assim para vocês verem aí tem mais isso daqui ainda ok olha meu som lá no fundo quem conhece o som aqui é que eu preciso de estar arrumando ele é que toca CD dele o leitor de CD ele está meio ruimzinho mas em breve eu vou estar colocando ele para o concerto porque esse daqui é um som muito potente que vale muito a pena agora vamos aqui para a trilha sonora para a gente poder finalizar o vídeo de hoje que já se estendeu um pouquinho meus amigos vou estar mostrando aqui para vocês primeiramente uma coleçãozinha do Jogos Horazes aqui para vocês olhem que legal ele vem assim eu nem vou tentar tirar para não rasgar um encarte muito bonito mas vem daquela caixinha que eu não curto muito porque ele amassa tudo está vendo o formato que ele fica olha só que feio mas depois eu vou dar um jeitinho de colocar ele separado olha só que legal muito bacana eu acho que tem só 3 não lembro se tem algum outro perdido por aí mas depois se tiver perdido aí a gente ia acabar vendo aqui meus amigos para vocês Jogos Horazes é a trilha sonora jogando aqui para o fundo meus amigos que bagunça já não está cabendo mais nada aqui nessa mesa aqui meus amigos temos aqui a saga crepússulo olha só que legal tem a coleção inteira meus amigos não está em ordem porque eu ajeitei aqui rapidamente para mostrar aqui para vocês vai estar meio bagunçada aqui não vai estar na ordem dos filmes ok então vocês me perdoem aí estou fazendo esse vídeo aqui improvisado é porque ando tendo muito tempo para gravar vídeo como antes de estar editando eu decidi também meus amigos começar a fazer vídeos mostrando mais simplicidade porque a gente não tem muito tempo infelizmente o dia que a gente tem de folga a gente tem também nossos compromissos e também temos a família para a gente cuidar aqui não tem minha filhinha pequena a Raquel jamais eu vou trocar o meu tempo que eu tenho com ela de se divertir com ela para estar gravando vídeo e editando meus amigos porque hoje ela é pequenininha tem apenas 6 anos de idade e depois que ela cresce não vai ter tempo para a gente estar brincando olha quase caiu então meus amigos não troque o tempo que você tem para você passar com Deus com sua família para estar perdendo tempo aí às vezes com o canal tentando fazer uma coisa mais caprichada meus amigos porque família em primeiro lugar aqui para vocês o teatro mágico muito legal eu curto essa trilha sonora meus amigos agora olha Star Wars meus amigos temos aqui o espertário da força e olhem só que legal mostrando aqui para vocês esse deixa eu ver o encarte que eu não vi aqui ainda meus amigos olhem só que bonitão muito 10 né e desde já quero agradecer aqui esse meu amigo que eu não sou de ficar falando o nome é que passou esses CDs aqui para mim pode ter certeza que eu vou estar cuidando com gratidão com todo amor e carinho quero já agradecer por esse meu amigo aqui ter passado essa coleção para mim que eu creio que ele quando me passou sempre tem um sentimento é porque não é apenas objetos meus amigos mas sim é objetos que deixaram é presenciaram momentos felizes na vida das pessoas que tiveram esses itens que eu consigo para a coleção Mortal Kombat a trilha sonora olha que legal meus amigos muito bacana né aqui o Mamma Mia que uma massa hein não acredito que agora eu tenho a trilha sonora olha que bonitão muito 10 né Pantera Negra bem meus amigos quem que assistiu o Yacanda aí no cinema eu confesso que dezembro com o trabalho em uma loja de brinquedos estava muito corrido não deu tempo de assistir o Yacanda ainda A Bela e a Fera muito lindas canções aqui muito foi de bola Moana o Mar de Aventuras esse daqui vai para a coleção da Minha Filha temos a Frozen mais um para a coleção da Raquel muito legal né meus amigos e aí pessoal vocês curtem aí trilha sonora colecionam aqui para vocês o Viva Filmaço e por último aqui de trilha sonora o Thor Ragmarok um filme que na verdade eu fiquei meio assim indecil se eu gostei não gostei meus amigos é bem engraçado né muitos pontos legais mas não é aquele filme que eu gostei de paixão para terminar vou mostrar aqui para vocês uma coleção aqui que é mais o gênero gospel meus amigos muito legal que eu deixei por último aqui e por que que eu deixei é para mostrar para vocês aqui para o final essa coleção do Casting Crown deve ser que se fala nem lembro muito a pronúncia dele direito porque cada um se pronuncia é de uma maneira diferente meus amigos mas só que esse daqui são CDs meus amigos que vale muito a pena estar adquirindo e ouvindo as letras é porque quem não precisa meus amigos é de às vezes é músicas é que nos faz pensar em continuar em momentos difíceis então aqui está alguns CDs gospel com músicas maravilhosas músicas que faz a gente aí é ter um contato a mais com Deus é e uma coisa especial que eu tenho aqui nesses CDs meus amigos é que tem muitas músicas essas aqui que elas foram traduzidas para português é no tempo que eu participava do grupo de louvor da igreja que eu congregava aí eu tocava a guitarra num grupo de louvor e tinha muitas dessas músicas aqui que era traduzida para português que faziam parte aí é do grupo de louvor é tempos maravilhosos é certeza que teve aí momentos assim é de decepção mas que a gente não pode levar em conta sempre deixar para trás e somente guardar os momentos bons são momentos aí meus amigos que olha foram maravilhosos na minha vida é hoje eu não toco em banda nenhuma ok também não congrego mas aqui está para vocês casting crawl a coleção completa opa caiu aqui e aqui está para vocês então um pouquinho da minha bagunça do vídeo de hoje bom meus amigos então é isso daí espero que todos tenham gostado do vídeo de hoje porque sempre é feito aqui com toda simplicidade e humildade com amor e carinho para todos vocês então dessa maneira eu me despeço de vocês que Deus reabençoar grandemente a vida de cada um de vocês e até um próximo vídeo se Deus assim permitir e valeu Deus abençoe a todos